Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade e não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nossos ídolos Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando o fio metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Olha só Parece areia da praia Só que em cor e temperaturas diferentes Vamos entrar Vamos entrar Tá frio Tchau 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 Tchau